Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou contar para vocês sobre um produto que mudou bastante a minha pele, que eu fiquei bem impressionada com os resultados. Eu estou usando há duas semanas e eu vou contar mais para frente os efeitos, mas eu vim mostrar os efeitos que eu já percebi em duas semanas de uso, que foram bem além do que eu esperava, então vem comigo. Bom pessoal, o produto que eu estou falando é esse cream aqui. O que eu estou usando é esse de ácido glicólico, que é o azulzinho. Existem duas versões do cream, que é o ácido glicólico e o ácido mandélico. Eu vou falar hoje sobre esse que eu estou usando, que é o glicólico. Então, para começar a falar dele, eu vou contar o que ele é, o que ele promete. Vim até sem make para contar para vocês, mostrar um pouco como está a minha pele, contar as diferenças que eu senti. Bom, então ele promete ser um hidratante profundo, que auxilia na uniformização da pele, melhorando a cor, textura e reduzindo poros. Vou confessar para vocês que o que eu mais queria era a redução de poros. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que me incomoda bastante os poros dilatados do nariz. Já usei alguns produtos que melhoram, já fiz alguns tratamentos, mas não adianta. A minha pele é mista, então eu tenho para disposição a ter os poros mais dilatados na zona T e é exatamente onde tem, principalmente no nariz. Então, eu resolvi testar para ver se melhorava esse aspecto. Vamos lá, falando sobre formulação. Ele tem ácido glicólico na formulação, 10%, que é uma concentração alta. E o ácido glicólico estimula a esfoliação da superfície da pele, induzindo a produção de colágeno pelas camadas mais profundas. Também tem o niacinamida na composição, que eu acho que eu não usei nada com o niacinamida, que eu me lembro, pelo menos. E sempre que você sabe, porque eu vejo bastante gente falando que é bem bom, tal, para as manchas. A niacinamida, ela age no controle de brilho, oleosidade, promove hidratação prolongada e textura suave, além de amenizar manchas. Também tem a alfabizabolol, que é um hidratante restaurador celular, que mantém o filme de hidratação sobre a pele, minimizando os efeitos colaterais do uso do ácido, que o ácido glicólico deixa a pele sensibilizada, tanto que nas precauções o produto indica começar usando em dias alternados, porque causa uma certa sensibilidade. Nas primeiras aplicações poderão ser observadas sensações transitórias de ardência ou ressecamento da pele, que podem ser aliviadas quando o produto é aplicado sobre a pele previamente hidratada. É um ácido glicólico, então é sempre bom você usar com a orientação de dermatologista. Como eu já falei em alguns vídeos aqui pra vocês, eu conto as experiências com a minha pele. Isso não quer dizer necessariamente que vai ser bom pra sua pele, é sempre bom consultar um dermatologista. E a minha pele não costuma ser muito sensível, então eu já comecei usando todos os dias, porque eu já usei ácido glicólico antes e não tive sensibilidade. Então eu já comecei usando todas as noites o cream, mas se você não usou, o ideal é começar em dias alternados, porque ele deixa a pele mais sensibilizada sim. Então é normal a pele ficar um pouco ressecada, um pouco sensibilizada, então alterne os dias no começo, se isso acontecer. Modos de uso. Aplique uma camada fina sobre a pele completamente seca após sua rotina de higiene e hidratação uma vez ao dia, de preferência à noite. Eu passo sempre à noite, gente, porque é um ácido, pode manchar a pele se você não passar protetor solar corretamente, então eu sempre passo esse tipo de produto só à noite. Quando usar após o banho ou após produtos para limpeza da pele, aguardar no mínimo 20 minutos para aplicação, durante os primeiros 7, 10 dias, recomenda-se o uso de pequenas quantidades em noites alternadas, evitando o canto dos olhos, nariz e boca, pálpebras e pele irritada ou lesionada. Recomenda-se o uso de filtro solar adequado à sua pele durante todo o dia. Bom, então, essas são as características do produto, isso é o que ele promete, as contra-indicações e como usar. Agora eu vou contar para vocês as minhas experiências. Eu comecei a usar, como eu havia dito anteriormente, todos os dias, porque eu já havia usado outros produtos com ácido glicólico e eu nunca tive sensibilidade, então eu comecei a usar já todos os dias. Eu também só aplico à noite e sempre, eu passo muito produtor solar durante o dia, então não tive sensibilidade, não tive descamação, não tive nenhuma reação, mas como eu falei, varia muito de pele para pele, então é melhor começar usando em dias alternados. Eu percebi que na primeira semana de uso, minha pele já estava com uma certa diferença assim, mas nada gritante. Já o meu marido Bruno, ele não usava nada na pele e ele começou a usar e em uma semana já deu bastante diferença na pele dele, uma semana de uso já deu uma grande diferença, na minha eu não senti tanta diferença. Mas na minha segunda semana de uso, eu senti muita diferença, principalmente onde mais me incomodava, que era nos poros dilatados. Então, o que eu senti com duas semanas de uso? Os poros do nariz ficaram bem menos dilatados, deu uma boa diminuída nos poros. A pele ficou mais lisinha, a textura dela ficou mais bonita, mais viciosa, mas o que eu mais percebi mesmo foi a questão dos poros. Eu vou colocar a foto aí para vocês verem o antes e depois, a primeira foto foi antes de começar a usar e a segunda foto foi após duas semanas de uso. E vou deixar a foto aí também da pele do Bruno com uma semana de uso. A primeira foto foi antes dele começar a usar e a segunda foto foi após uma semana de uso. Nessas duas semanas que a gente está usando o cream, a gente também fez a limpeza correta da pele, usando o nosso sabão adequado, aplicando tônico, hidratante e filtro solar e o cream. Nada além disso. Então, realmente essa mudança na textura da pele veio por conta dele, porque a gente não está usando outros ácidos que façam isso. E eu fiz questão de usar só o cream à noite para ver se dava resultado mesmo. Porque como eu sempre testo bastante cores e tal, então eu tenho usado só ele para ver a real diferença. Então, eu fiquei bastante impressionada com a diferença que deu em poucos dias. Geralmente, esse tipo de produto dá um resultado após um mês de uso. Então, eu vou voltar a contar para vocês aqui, depois de um mês, como que ficou a pele, tanto a minha quanto a dele. Mas, como eu achei bem legal o resultado só do você, mas de uso, eu quis vir contar para vocês que realmente, para mim, a pele deu muito certo. Eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando se as pessoas já tinham usado e quem usou se gostou. E a grande maioria falou que gostou bastante e uma parcela pequena falou que não viu diferença nenhuma. Então, é aquele lance. Nem sempre o que é bom para uma pele vai ser boa para outra. Mas, para mim, a pele foi realmente muito bom. Eu não esperava que fosse tão bom assim. Vou chegar mais perto para vocês verem. Não sei se dá para ver tão bem. Mas, aqui, no meu nariz, os paros são mais dilatados. E, principalmente aqui, era bastante assim. Quando eu passava a maquiagem, eu sentia que algumas bases, principalmente de cobertura mais alta, evidenciavam muito. E eu achei que ficou bem mais atenuado, assim, bem... Diminuiu bem o lance dos poros. Fora que a pele está mais macia, mais liçosa, está mais lisinha. Eu senti uma boa diferença. Eu, com certeza, vou continuar usando. Eu achei o preço dele super bom pelo resultado que ele dá. Para mim, o único defeito é que ele vive sem estoque no site. Eu consegui comprar em uma reposição que eles fizeram, assim. Mas, eu comprei super rápido. A hora que eu vi que eles postaram a reposição. E, em poucos minutos, algumas amigas minhas já não conseguiram comprar. Então, eu acho isso meio ruim. Mas, também, acho que o lance da pandemia atrapalhou a produção deles. Então, talvez seja por isso. Eu nunca tinha comprado antes. Eu comecei a usar agora. Então, eu não sei como era o fornecimento antes disso tudo acontecer. Mas, agora, ele está esgotado no site. Não sei quando vai voltar. Mas, eu já me inscrevi lá para receber notificação quando voltar. Porque, eu realmente achei que o custo-benefício dele é muito bom. Então, por enquanto, ele está aprovadíssimo. Não sei quanto ao ácido mandélico. Porque, eu achei que esse se encaixava mais para o tipo de coisa que eu queria para a minha pele. Tipo, de benefício que eu queria para a minha pele. Mas, como eu falei lá no Instagram, eu fiz uma enquete. Bastante gente falou que o ácido mandélico também era bom. Então, se você já usou um dos dois, deixa seu comentário embaixo falando o que você achou. Eu quero muito saber. E, daqui uns dias, eu volto para contar como que foi, depois de um ou dois meses de uso. E, se eu sigo achando que a pele vem melhorando. E, contar minhas impressões para vocês. Mas, a minha primeira impressão foi super boa. Eu acho que é um ácido acessível. Bem mais acessível do que outros no mercado. E, achei ele extremamente eficiente. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me conta aí embaixo nos comentários se você já usou essa linha. E, se você gostou, quero muito saber. E, conta também se você já usou a versão rosinha, que é a do ácido mandélico. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Assim, você sempre recebe quando tiver vídeo novo. Ative as notificações. E, corre lá para me seguir no Instagram, que eu dou muitas dicas por lá. Várias dicas de moda, beleza. Então, vou deixar aqui embaixo. Corre lá para me seguir. Se você me assistiu até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito. Então, eu conto com você. E te espero no próximo vídeo. Obrigado.